Olá! A receita de hoje é um salame de chocolate. Ficou interessado? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. Agora nós vamos fazer um doce que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso na sua casa. Me acompanhe nesse vídeo e veja que fácil é fazer esse salame de chocolate. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. Uma lata de leite condensado. Meia xícara de açúcar de confeiteiro. Uma colher de sopa bem cheia de manteiga. 400 gramas de chocolate meio amargo. 150 gramas de biscoito maisena. E raspas de casca de laranja a gosto. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita vou pegar uma tigela. Colocar a manteiga dentro. E o chocolate já picado. E então vou levar ao micro-ondas em potência normal por 2 minutos. Caso você não queira utilizar o micro-ondas para derreter o chocolate, você também pode derreter em banho-maria. Assim que ele sair do micro-ondas, vamos começar a mexer, para que ele termine de derreter. Caso o seu chocolate não derreta, você pode voltar ele novamente ao micro-ondas por 30 segundos. O meu aqui não foi necessário, mas já teve vezes que eu precisei fazer isso. Então, vamos adicionar o leite condensado. Continuar misturando. E continuar misturando. Então vamos colocar um pouco de raspas de laranja. Então vamos colocar um pouco de raspas de laranja. Mais uma vez, misturar. Então agora, vamos colocar os biscoitos tipo maisena, quebrados em 2.333 pedaços. Ou algo parecido. E mais uma vez, vamos mexer. Se liga nessa dica. Hoje eu estou utilizando biscoito maisena para rechear esse salame. Mas você pode trocar esse recheio e colocar outras coisas. Tal como biscoito de leite, cookies, nozes ou então amêndoas. E também qualquer outra coisa que você ache que vai combinar com o chocolate. Dada a dica, deixa eu voltar à receita. Então agora vamos pegar essa mistura. E vamos colocar ela em cima de um celofane. Mas você pode utilizar qualquer tipo de plástico para alimento. Depois, vamos enrolar o celofane. Então vamos amarrar a ponta. Pode utilizar um barbante mesmo. Até um fio de escultura. Então agora, nós vamos pegar a nossa salame de chocolate e levar à geladeira por pelo menos 4 horas. Depois que ele estiver endurecido, vamos tirar da geladeira. Tirar o plástico. E vamos passar o açúcar de confeiteiro por cima dele. E o nosso salame de chocolate ficou pronto. Agora eu vou cortar. E experimentar. E mais uma receita nossa chegou ao fim. Se você gostou dela, deixa um joinha para nós. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho